Vai, 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 ó, coletar Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no sítio, olha pra vocês ver a imagem aqui no sítio Um lugar bem fechado ainda, bem na mata Hoje nós vamos plantar a bananeira Ela estava numa região ali que é onde passa a linha da internet É o fio da energia, quer dizer E hoje a gente vai mudá-los de lugar Já tiramos, já tiramos, já trouxemos aqui pra perto de casa Vou plantar ela perto de casa Deu aqui, acho que foi cinco mudas Mais a torceira, né, que está aqui, ia soltar um broto aqui, mas aí já quebrou A gente vai plantar aqui agora a bananeira, fazendo a limpeza Tirando o excesso de folhas, né? E olhando também porque tem cupim comendo o pé da bananeira Já estava morto, né, bicho A gente vai arrumar um lugarzinho ali pra plantar Essa daqui é banana da terra, banana de fritar Eu não sei como que você fala aí na sua região Aqui eu conheço como banana da terra E banana de fritar Aqui tem uma maior Essa torceira aqui, ó Tá brotando as batatas Vai fazer uma limpeza ali, né Ver se dá pra soltar, né, a mucla E plantar separada Tinha cupim, gente, comendo aqui o pé da bananeira Tá brotando embaixo É que o trator passou na divisa e virou o pé da bananeira Então ela tá brotando do jeito que ela conseguiu lá, né Vai ter que cortar com o facão, né, não? Vou colocar a foice Acho que eu vou deixar Olha, ele tá apodrecendo já, tadinha Tinha cupim lá na hora que a gente arrancou também Eu vi cupim Vai separar ali? Hum? Vai separar mais? Eu acho Acho que dá pra cortar aqui, né Tirar o excesso de De batata Que daí já tá podendo Acho que pode deixar assim, né Que daí se tiver que É, em raiz A outra parte Olha, gente Os cupim estão comendo Olha lá a cabecinha deles mexendo Tá dando cupim nas bananeiras Por isso que ela não tá indo pra frente Tô com medo de quebrar Não pode Abastar ela Pronto Pronto, muda O ponto de plantar Bora lá Agora fazer a cova Isso aí A gente enterra Em algum cantinho aí Se ela tiver que brotar Cinco Ia dar seis Que aquela quebrou, né Ela tava por baixo Da batata Fazendo assim Uhum Isso que eu disse Se plantar de ponta cabeça Ela vai crescer E vai fazer assim Fiz a mesma coisa Lá vem meu ajudante Vamos plantar a banana Que foi A estrada Levitar um barreiro Olha quantas mudas A gente conseguiu lá Só que tinha cupim Comendo, né É de fritar, né É Então vou plantar aqui Pé da casa As bananeiras Dá pra plantar Pé dessas arvorezinhas Aí também Fazer ela larguinha E fofinha Dá pra apagar um pouco Daquelas cinzas ali, né E jogar no fundo Com a desculpinha Pessoal Vou mostrar pra vocês Aqui o pé de Eu conheço como Brejaúba Aqui, ó Na beira de casa Tem dois pés O cacho tá ali Amadurinho Deixa eu dar um zoom Pra ver se dá De pertinho Quem conhece Pé de Brejaúba Deixa aí nos comentários Gente, já comi Muita frutinha Quando morava no sítio Deixa eu mostrar aqui Que os bichos Estão vindo comer Aqui na beira da casa Os Brejaúba Olha Estão comendo Vários coquinhos Tem muito, gente Ó, pra lá também O outro pé ali Já caiu Os coquinhos Ó, o bichinho Veio comer Essa noite Aqui, ó Bem na beirinha Desse pau, ó Rueu, rueu, rueu Esse é o Brejaúba Eu tinha colocado Fogo aqui, ó Da outra vez Vou pegar um pouco Dessa cinza E colocar ali Na cova das bananeiras Nesse aqui, ó Os bichinhos Estão vindo Na porta de casa Pra comer, ó Casinha ali Pézinho de Brejaúba Aqui O sol Já tá Ali em cima Que já é o que? Uma Subicoração São sete horas, gente Vinte e dois minutos Dá uma preparando O lugar de plantar Aqui as bananeiras Vou ali pegar A inchada Pra gente pegar Um pouco dessa Cinza Pra colocar ali No pé das bananeiras Que tá dando cupim E ajuda também A equilibrar o pH Da terra Marido Tá indo ali Na estrada Arrumar a entrada Lá aqui A chuva Fez uma valeta Pra passar de carro Tá difícil Eu vou tirar Eu vou tirar Já, já Daqui a pouco Nós vamos Fazer a limpeza Da cara Cortar as árvores Gente, já viu Já viu que eu já limpei Aqui Gente, aqui tá um braquearão Um jeitinho de fazer a cerca Pra pôr um gadinho Aqui pra comer essa grama A terra agora tá fofinha, né? Choveu bastante, né? É Eu já tava até pensando Será que vai parar essa chuva Pra gente fazer alguma coisa Durante o dia Choveu a noite toda, né? Gente, a gente fez as covinhas aqui Das mudas Cinco covas Mais uma cova larga Que a gente vai enfiar essas batatas Pra ver se elas vão brotar Porque foi dali que saiu, né? Os brotos Daí a gente separou as mudas E vão Colocar Mas tem cupinha Algumas Mas eu vou colocar cinza Na cova Ó aqui, ó É um brotinho aqui Da banana Então a gente quer tentar, né? Ver se vai brotar Então agora a gente vai colocar aqui, ó A terra ali, né? Da queimada Que foi queimada os matos Aproveitar pra fazer a adubação aqui Com essa terra Preta aqui de cinza No cundo? Pode pôr bastante, hein? Esculpem Não atacar elas Quer a foto? Quer aqui? Mas aí tem que misturar com a terra Joga um pouquinho O bicho tá morrendo O bicho tá morrendo O bicho tá morrendo Ficou muito fundo Ficou muito fundo a prava Essa daí, né? Tem mais ou menos Quantos centímetros Essa cova aí? Uns 20? 40? Não Uns 40 centímetros Acho que tem uns 40, né? Mede na outra ali Acho que é Trinta Mais ou menos Média ali A foice na outra Acho que é De dois palmos 40 centímetros Ah, essa daqui é o tamanho da foto? 40 centímetros de cova Que a gente tá colocando um pouco de De terra, né? Com a cinza Pra ajudar a Dubai Proteger também a planta E equilibrar o pH, né? Da terra A planta assim bem fundinha Pra quando crescer a bananeira Ela tá com o alicerce dela Bem feito ali Pra ela não cair, né? O pé Então por isso a gente faz essa cova Nessa fundura Dessa terra Pra jogar bastante Tem bastante Essa terra O que que é isso? É queimada Ah É onde queima o lixo As folhas O mato Tá tombado Tá um pouquinho Quero deixar ela assim Ou meio centralizada Aqui o sol Vai vir só assim mesmo Ela se equilibra aí depois Agora vamos pra próxima Tem uma muda grande Que também vai misturar, né? Ali, ó Uma cinza da queimada Que a gente fez aqui, né? Que eu rastelei O quintal E queimei os mato Tudinho 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 Tem que afundar Afundar mais Deve você jogar por cima Depois essa cinza também Se a terra já tá lavada Essa cinza já choveu várias vezes Em cima dela Ela não tá muito forte, não É pra servir de como adubo Aí depois nós plantarmos tudo Consegue e joga aqui Uhum Prontinho Agora a gente vai terminar de plantar aqui os outros E eu mostro pra vocês Ah, gente Essas aqui Eu plantei Vai fazer um mês já Que eu plantei Essas covinhas aqui De abóbora Eu plantei a semente Tudo junto Abóbora Quiabo Melancia Se não for dois tipos de abóbora Tem melão junto Eu fiz aqui um mix De muda, né De semente E plantei tudo junto Finalizando o trabalho aqui Plantamos as bananeiras Aqui a gente colocou as batatas Nessa covinha Agora precisa mais cair, né Não deve pisar em cima, né Olha o bruto aqui Deixa ele Exposto, né Olha, pessoal Ficou assim Vou mostrar agora As covinhas da bananeira Ficou plantadinha Daqui mais uns dias Eu vou mostrar pra vocês Como ficaram aqui Nossos pés de bananeira Banana de fritar Aí depois eu quero plantar Banana da terra Banana da terra, né Banana de fritar Tem outros nomes também Que eu não conheço, né Mas tem gente que conhece Por outro nome Depois eu quero plantar Outro tipo de banana Banana nanica Banana maçã Banana caturra, né Que o povo fala, né Então é isso aí Espero que tenham gostado Daqui uns dias eu volto Mostrar pra vocês Como ficaram Fiquem com Deus Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 E aqui estamos nós Na lida Já logo cedinho Sete e pouco da manhã O que a gente já estava fazendo Trabalhando Agora a gente vai Lá na estrada Ajudar O esposo A arrumar lá Tchau Tchau